E vamos agora de futebol. Olha, daqui a pouco, 8h30 na Arena Batistão, Confiança enfrenta o Sampaio Corrêa do Maranhão. O jogo é válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A novidade é que, pela primeira vez desde que começou a pandemia, o torcedor vai poder assistir o jogo lá no estádio. E hoje, durante a reunião, foi definido o plano de ação para garantir o cumprimento das medidas sanitárias. A reunião aconteceu na sede da Federação Sertipana de Futebol. Representantes de vários órgãos envolvidos na fiscalização do cumprimento das medidas estabelecidas para garantir a liberação do público no estádio, alinharam um plano de ação. A ocupação ficou limitada a 20% da área da torcida. As pessoas deverão manter o distanciamento. Também não será permitida a aglomeração do lado de fora do Batistão. É um jogo teste, né? E com todos os cuidados. Já tem uma regra, um protocolo que tem que ser seguido. Todas as regras postas, da entrada até a permanência, né? O uso da máscara, a exigência do passe sanitário, tem que estar com as duas doses, né? Todos os cuidados. O distanciamento. O público foi restrito a 20% dessa capacidade. Então, vai estar aqui 20%, mas não poderá ter aglomeração, não poderá ter torcida, né? No entorno do estádio, isso está proibido.